Música Para falar do António é muito simples, eu trabalho com ele há 30 anos, conheço-o muito bem, é um bom companheiro, um bom amigo, que um profissional é empenhado, dá o melhor de si e aprecio muito a sua lealdade e a sua confiança. Dou-lhe os parabéns por estes 30 anos e espero que esteja aqui muitos mais anos na empresa. Um abraço. Música